Seja para mim o que você quiser Contanto que seja o meu amor Estou indo te buscar, mas eu tô indo a pé Prende teu cabelo porque tá calor Traga na tua essência teu jeito, mulher E nos teus lábios todo o seu sabor Mostre nos seus olhos que você me quer E na tua alma todo o teu amor Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito supere os medos de ser Vamos levar a vida do jeito que der Pegar a estrada e fazer amor Nós dois de mãos dadas lá em São Tomé Ou num fim de tarde no ar voador Eu quero que seja o que você quiser Se fizer frio eu sou teu redredor Se você cair eu te coloco em pé Vou te ensinar como viver é bom Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito supere os medos de ser Quero toda a calma do teu cafuné Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito supere os medos de ser Quero toda a calma do teu cafuné Todas as promessas de um amor que seja o nosso jeito Mesmo com defeito supere os medos de ser Eu O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu Tão rápido e de repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas risadas Todas as falas Não foram ensaiadas Tinham de acontecer As minhas lágrimas Não foram forjadas Prefiro sofrer Tu tem nunca a conhecer Teu olhar bem de perto E a força do teu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro com medo Saiba que mudou O meu velho mundo pra sempre Se eu ver outras vidas Vou lembrar de você Imagina um momento Se viaja em um tempo Crio uma vida Antes estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui E mais perto vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você O destino não quis A gente junto pra sempre Mas foi um privilégio Me encontrar com você Tudo aconteceu Tão rápido e de repente Mas foi suficiente Pra eu nunca esquecer Todas risadas Todas as falas Todas as falas Não foram ensaiadas Tinham de acontecer As minhas lágrimas Não foram forjadas Prefiro sofrer Do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto E a força do teu beijo Esse novo perfume Do teu cheiro com o meu Saiba que mudou Meu velho mundo Pra sempre Se eu ver outras vidas Vou lembrar de você Imagina momentos Viajei um tempo Crio uma vida Em que estou com você Me sinto lento Triste e cinzento Quando percebo Que não está por aqui E mais perto vou estar Quando lembrar Do teu grande coração E até sem perceber Que mesmo hoje Seremos eu e você Ei amor Sei que tá tão difícil Eu falar de amor Porque lá fora é tanto ódio E rancor Que eu preciso muito te falar Ei amor Eu tô contigo independente do caô Cê sabe que aonde você for eu vou E já passou da hora da gente se encontrar E se ama Nega Cê sabe que contigo nada vai me abalar A viagem é longa então faça mala Na vibe mais positiva no pique mandala Desse papo de que Deixe o que Deus quiser Deixe-me ir Não vou me despedir porque dói Não vou brigar pra ficar Quero estar contigo Quero estar contigo e sem dizer Tentando não me envolver Tentando não me envolver Seja o que Deus quiser Deixe 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 o que Deus quiser Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta E não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a parada toda E por mim você pode continuar E por mim você não tem por que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar Você já sabe qual é Saudades do tempo, dos velhos momentos São os passados que foram contentos Sorrisos, lembranças São os investimentos e transformações de renascimento Praias, viagens pela madrugada Nossa rotina era o pé da estrada Sempre feliz e sem pensar em nada A mensagem mais bela é o sorriso da mata Contava as estrelas Muito prateado, sentia o calor Um abraço apertado Fazia minha boca No ar iluminava Com o ar e no rádio Nas manhas dubladas Com o amor imperava A vida era um jogo De cargas marcadas A noite no fogo Com o som que rolava Com o ar e no rádio 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 Não pensou no seu futuro, ela era o poder Vi a ponta dos seus pés, errado no cinto Dentro olhares, meu desejo, vou rolar seu pensamento E tu não Saudades que vêm dos velhos momentos Dos anos passados que foram por peito Sorrisos, lembranças, belos sentimentos De transformações e de renascimentos Ai, as viagens pela madrugada Nossa rotina era o pé na estrada Sempre feliz e sem pensar em nada A paisagem mais bela era o sorriso da marca Contava as estrelas muito prateadas Senti o calor de um abraço apertado Fazia minha boca tocar o teu lar Eu a iluminava com o bob no rádio Nas manhas doadas com o horror imperava A vida era um jogo sem cartas marcadas A noite no fogo um bom som que rolava Por entre a fumaça Diversas risadas Enquanto seus olhinhos pudessem respirar O sol invadia o corpo como se fosse o ar O sol tomava forma Sensação de bem-estar Dormentes de magia Muitas formas para amar Maca de barona Na borda de um copo plástico Peito euforia Abraços riso fácil E com desconhecido Se via criando laços Transpirava alegria Era dona dos seus passos Consciência admirável Como as tintas de uma tela Seus olhos tinham brilho das cores da aquarela Seu cabelamento Era a paisagem mais bela Tinha a complexidade de uma Vênus moderna Acendeu azul do céu Nos seus próprios pensamentos Não pensou no seu futuro Ela era um momento Via a ponta dos seus pés No gelado do cimento Entre olhares meu desejo Povoar seu pensamento Entre olhares meu desejo Povoar seu pensamento Entre olhares meu desejo Povoar seu pensamento Pisando descalço nesse chão Molhado dentro do teu lado Para relaxar Fazendo fogueiras Sem ira nem beira Deitado na esteira vendo o ar Pego meu violão Canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a noite no desembaraço Nesse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa A feira é dia de zainé e não de trabalhar Chega São Paulo Fazendo descanso nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, ceneira, lindeira Deitado na esteira vendo o ar Pego meu violão Canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a noite no desembaraço Nesse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Faz barulho pro barulho Na sua bola Tendo pelo espaço estreitando laços Eu não tenho fardos para carregar O quê? Minha vida é plena Não posso descer até sapato Eu vou me abençoar Escuta o meu coração Pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar Ele me trouxe o discernimento justo no momento em que pensei parar Sai do dilema Sai do dilema Entra as fotos tudo e olhar paredes Prefiro cantar Hoje na natureza Não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Vai São Paulo Bota a mão pra cima Pro lado e pro outro Vem Que noite mágica Que noite linda Só sente o som Sente o groove Dança, dança com o braço Com a mão Vem comigo Vem Vem comigo Eu vou me abençoar Não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Não me importa a feira, é dia de doideiro e não de um cara Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, o que te ignora ou te conhece Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço, o que te ignora ou te conhece Quando chove ou quando faz frio No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leona do DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar devorar você Por você Por você Por você Eu quero mesmo é viver prachter, zeker Você Foi nutrition Eu I右 ih Não quero saber se já teve outros amores O silêncio de um sorriso seu Valem mais que poesias que alguém me escreveu Não vá pensar que eu quero estar sozinho Pois sinto a batida, eu quero estar com você E o charme do amanhecer Como as flores da alvorada Me encanta se eu percebi As lembranças que você me deu Valem mais que toda história de um cara como eu Lembro de um beijo seu Eu penso no acontecido, fico agradecido Eu quero estar com você Não vá dizer que não Não vá dizer que não Assiste os meus defeitos Os vícios que não largo mais Você no meu dia a dia Sei que vai me trazer paz O meu estúdio fica um exemplo pra ninguém Mas a sua companhia faz eu me sentir tão bem Penso em você e eu Isso me amadurece Eu faço a minha prece pra eu ficar com você Não, vá dizer que não Não, vá dizer que não Vem comigo então Não Vá dizer que não Não Canta alto, canta com o coração Não Não, vá dizer que não 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 Vá dizer que não 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 Vá dizer que não 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 A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais Não 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 Pra que usar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Não 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 nenhum Não umo Dentro da tua orelha fria Dizer segredos de liquidificador Você sonhava acordada Um jeito de não sentir dor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor Prendi o choro e aguava o bom do amor O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranho só, nem pude ver Que o céu é maior Tentei dizer, mas em você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar É o deserto, onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo só, nem pude ver Que o tempo é maior Olhei pra mim, me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio, uma catedral Um templo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Eu sei, vai ter que existir Vai existir nosso lugar Solidão, quem pode evitar Te encontro, enfim Meu coração é secular Sonho de deságua dentro de mim Amanhã devagar Me diz como voltar Se eu dizer o que foi por amor Não vou mentir pra mim Se eu dizer, deixa pra depois Não foi sempre assim Tentei dizer, mas em você Tão longe de chegar Mais perto de algum lugar Pesando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem ira, nem beira Deitado na esteira vendo o ar Pega o meu violão Canto uma canção que já fez maluco se for a dançar Aquele doce que derrete a noite No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa Pesando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem ira, nem beira Deitado na esteira vendo o ar Pega o meu violão Canto uma canção que já fez maluco se for a dançar Aquele doce que derrete a noite No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa A feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira é dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é de é de doideira e não de trabalhar Faz barulho pro eleva, socorro! Pelo espaço estreitando laços, eu não tenho fardos para carregar Minha vida é feira, não posso ser feira Pelo espaço estreitando laços, eu não tenho fardos para carregar Escuta o meu coração, pois a minha razão muitas vezes atrapalha o meu pensar Ele me trouxe o discernimento justo no momento em que eu pensei parar Saí do dilema, entre as fotos tudo e olhar paredes, prefiro cantar Hoje na natureza, não importa a feira, é de é de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é de é de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é de é de doideira e não de trabalhar Vai São Paulo, bota a mão pra cima, pro lado e pro outro, vem! Que noite mágica, que noite linda Só sente o som, sente o groove, dança, dança com o braço, com a mão Vem comigo, vem! Vem comigo então! Não importa a feira, é de doideira e não de trabalhar Não importa a feira, é de 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 trava Não me importa a feira, é dia de doideira e não te dá